Opa! Opa! Oi! Oi! É, Theo! Esse é o seu Hélio, tio da Sofia. Tudo bom, professor? E o empresário do Zeca, não esqueça. Você já conhece? É... Você já jantou, não é? Já, sessão. Quer um pedacinho de pudim? Um pedacinho só. Carmei que fez, tá uma delícia. Ah, Theo! É... O Zeca vai gravar um disco. Não! Sim! Não, não acredito! Eu sabia que você ia chegar louca! Você merece! Daqui a pouco eu tô te vendo aí, se apresentando ao vivo. Domingão do Faustão, Som do Brasil... Uhul! E vai tá vendo mesmo, hein? Nós não vamos poupar esforço no lançamento desse disco, hein? Vamos fazer matéria pra jornal, programa na televisão... Fotos, programa no rádio... E se o público gostar como eu tenho certeza que vai gostar... Aí então, seu Zeca, se segura, hein? É a glória! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha ha, ha, ha! Dudu? Vem cá, vem, filho! Eu quero falar com você! Não, pai, hoje não, não tô bem! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu tô bem, vem cá! Senta aqui! Ouve o que o pai vai falar? É muito feio isso que você está fazendo com a Glória Isso não é gostar, você está sendo egoísta Ela tem direito de gostar de alguém, de ter um namorado Mas com esse japonês mexido, pô Ó, ele é muito inteligente, é esclarecido É um cara esforçado, entende como ninguém de computação E o principal, ele gosta da Glória Ninguém gosta dela mais que eu É diferente, filho Você não tem a sua namoradinha Por que ela não pode ter o dela? Porque se ela casar com esse becil, ela vai embora Não vai, filho Eu conversei com a Glória Ela disse que mesmo casando com o Kazuki Ela vai continuar aqui com a gente Mas não vai ser a mesma coisa Por que você não vai acampar como você fez no ano retrasado? Hein? Meu irmão, não vai? Isso que é chato, né? Porque você faz amizades novas lá Tudo bem? Oi, amor Oi, Alberto Oi, meu Deus, que cara mais feia é uma tromba Você não vai nem me dar um beijinho, não, minha criança? Senta aqui, conta pra ensinar o que houve Amor, só estou passando as férias mais chatas da minha vida Grave, papai Muito grave Você não gostaria de ir pra fazenda da dona Guilmar conosco? Pra fazenda da dona Guilmar? Opa! Guilmar Eu posso chamar uma amiguinha? Pode, claro A Pátia e a mãe também vão O que é que essa cabecinha está aprontando? Olha, nos meus planos vai dar tudo certo Agora só falta o senhor avisar no escritório Que vai tirar 15 dias de férias Eu acho uma ótima ideia Eu acho que o Otário está precisando de férias mesmo Não está? Quer dizer que está decidido amanhã não vai trabalhar Não, senhor Eu e a Estela Compramos uma porção de coisas hoje Tudo o que nós vamos precisar Sabe, Alberto Nós visitamos uma clínica fantástica A doutora Mariângela e a doutora Godron Foram, assim, incríveis conosco E mostraram toda uma programação De coisas que eu nem imaginava que existissem É incrível Que a gente descobre todo um outro mundo Quando a gente tem um motivo muito forte, não? Mas que clínica é essa que você já falava? Chama-se medicina alternativa Nós ouvimos cada depoimento, Alberto Que você ia ficar estarecido Mas você falou que foi hoje Hoje Você conseguiu tudo isso num dia só? Mas um dia é muita coisa, Alberto Nós não temos tempo a perder A gente tem que começar o mais rápido possível Começar o quê, Dinah? O tratamento, meu amor Eu já te falei O tratamento Você acredita nisso, Alberto? Acredito Pra Deus nada é impossível Tá vendo? Você tem que confiar em mim Você prometeu que você vai confiar em mim Eu vou cuidar de você Eu vou te curar Corpo sano e mente sana Eu não vou te deixar morrer Eu vou te deixar morrer